Ó galera, depois de ir no forno vai ficar desse jeito. Vamos ver se tá bom mesmo, hein? Quer aprender a fazer essa pizza de pão maravilhosa? Então vem comigo e com meu pai. E aí galera, eu já agilizei aqui, já cortei os ingredientes. Cebola, tomate, mussarela, presunto, linguiça calabresa. Aí você coloca o que você quiser na sua pizza de pão de sal ou pão francês. Escreve aí, como é que você chama esse pão na sua cidade? Aqui eu vou cortar os pães logo. Você já corta ele em duas bandas, desse jeito aqui. E aí, e vocês? Gostaram dessa listrinha aí? Ó o perfil, ó o perfil. O que você achou? Agora, como toda pizza, é só entrar com molho de tomate. Espalhar muito bem aqui. Forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Bota aqui suas pizzas numa forminha. Agora, entra com a mussarela. Presunto. Deixa mais um pouquinho de mussarela pro final. Já entra com aquela cebola. Cebola é gostoso. Aqui em casa todo mundo gosta. Entra com aquele tomatinho. Tomate. E ó como tá ficando, que belezura. Agora, galera, aquela calabresa, ó. Espalhar aqui. Mas vai ficar assim, galera. Agora é só jogar mussarela e a gente só não vai botar bacon, porque senão vai ficar muito cheio. Joga assim por cima, ó, pra ficar. Daqui ele estica no final. E galera, aqui em casa, isso aqui é show. Sobra pra ninguém. Olha que belezura. E não pode faltar em toda a pizza. Aquele orégano. Só jogar aqui, ó. Vai ficar perfeita. Ficou nos trinques. Agora é só levar pro forno. Forno já tá pré-aquecido. Agora é só levar até derreter o queijo, porque a calabresa já é defumada. É só deixar aí até derreter o queijo. Ó, galera, depois de ir no forno vai ficar desse jeito. Vamos ver se tá bom mesmo, hein? Hum, maravilhosa. Nossa, e você gosta de pizza? Na pizza de pão ainda fica uma delícia. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha um bom dia. Falou!